E tá shit, tá shit Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? Aqui quem você tá falando é o Guto para mais um vídeo que eu tenho aqui pra vocês Galera, dá um link aqui nesse vídeo Como vocês já viram no título do vídeo, né? E vão ver no vídeo aqui eu falar sobre esse assunto Que é sobre os hackers, o grupo hacker que está hackeando a PSN E segundo eles o próximo será a live do Xbox 360 e do Xbox One E os cara, cara, é super mega foda das galáxias Nessa questão, mas eu não tô achando nada disso bom Isso é, pelo contrário, isso é horrível, isso é ridículo E cara, eu vou ler aqui a notícia Não é uma notícia, tem em torno de umas 4, 5 notícias sobre isso E além desses trens de hacker invadindo a PSN e eles falando que o próximo será a live Que eles já revelaram isso, eles também ameaçaram o presidente da Sony de morte De bater bombas no avião dele, no voo que ele ia ter hoje É uma bagunça total, cara Eu não li todas as notícias ainda Mas desde ontem eu tô vendo sobre isso e eu tô bem Sei lá, cara, bem chocado com esse trem Porque isso é muito paia, cara Eu vou ler aqui e depois eu vou falar o que eu acho sobre isso Bom, essa aqui é a primeira notícia Que foi de ontem, tá? Eu vou ler a que começou ontem E depois eu vou ler as de hoje também Pra ver se dá pra entender mais ou menos Que até eu tenho que ler aqui pra saber melhor, beleza? Ó, grupo hacker jurou destruir a Playstation Network Jurou Atualizado, hein? A Playstation Network está atualmente fora do serviço Não, está fora do ar Devido a um bombardeiro de ataques de DOS Do grupo hacker Lizard Skard É o nome do grupo E parece que eles estão se gabando sobre a invasão da Playstation Network Estão... Eles... Peraí Acho que eu li qual parte que eu li Porque eu tenho que estar bagunçado aqui, cara Esta não é a primeira vez que o serviço da Sony Tem sido vítima de terrorismo cibernético E certamente não será a última Porque em 2010 O serviço Playstation Network Ficava caindo várias vezes durante quase um mês Com a Sony No Sharing Premium Uma taxa de para... Um serviço Põe uma taxa para um serviço Que vai precisar Para assegurar que sua rede não é tão facilmente comprometida, né? Nem a própria Sony confirmou que eles são totalmente comprometidos a esses tipos de ataques, cara Só pra você ter ideia que os caras é foda, os hackers Alegadamente, o grupo Lizard Skard, que é o grupo hacker Está por trás dos ataques Sua página oficial do Twitter afirma que eles é o primeiro ataque grave de muitos Que estaria por vir ainda Para o fim da Sony, hein? Foi o que o grupo Lizard Skard falou no Twitter De uma vez por todas Atualização 1 Razão dada aos ataques É PC Master Race Atualização 2 Membro do Lizard Skard afirma ter obtido dados do Data Center da Sony Atualização 3 Serviço Playstation Network está disponível para alguns Sony corrige falha de segurança Atualização 4 John Smadley Em sua conta do Twitter disse Agora está quase tudo sob controle Desculpe nós pelo transtorno Dizendo o... O John Smadley Falou no Twitter Atualização 5 FBI está investigando a origem dos ataques FBI, cara, está investigando Atualização 6 Lizard Skard além de ter Tido problemas de login com o serviço do Xbox Live? No Xbox Support confirma que o serviço foi afetado Também já foi meio afetado no Xbox, hein? Atualização 7 Battle.net foi atingido mais uma vez De acordo com o Bizard Serviço do cliente O ataque foi Penunciado quando Lizard Skard apontou Apontou para um usuário da Twitch TV Jogando Hardstein Note Não sei o que está escrito aqui Todo mundo entra aqui Minutos depois o grupo atacou o Dota 2 na Steam Alguns serviços do Dota 2 foram afetados Mas não parece ter falha de gerenciamento no momento Atualização 8 Tudo parece ser funcionado normalmente Não foram revelados mais problemas com a Playstation Network Xbox Live, Battle.net Ou qualquer outro tipo de serviço afetado Atualização 9 Sony Playstation Network Sony Entertainment Network Estão de volta online As pessoas agora podem desfrutar dos serviços e seus negócios Essas aqui são as atualizações O que foi acontecendo E o que foi corrigido Só para você ter uma ideia Nessa Nessa Nona atualização aqui A Sony falou que o serviço voltou normal E não sei o que Mas isso, cara Pode ser os hackers que estão invadindo E eles estão no controle disso É por isso que está indo e voltando Indo e voltando É mais ou menos assim que eu entendi Tem mais um post que foi escrito Só nessa notícia Mas lembrando que o link de tudo isso aqui Vai estar na descrição Para vocês darem uma olhada E ver que eu não estou mentindo, cara Agora vamos para a próxima notícia Quero ler a próxima Tudo em ordem Para ver se dá para vocês entenderem E depois eu quero explicar Falar o que eu acho sobre isso, cara Isso é muito paia Galera, dá um liga aqui Próxima notícia que foi atualizada Depois daquela que eu leio para vocês Atualização Sony nenhuma informação pessoal Foi acessada através dos ataques de DDoS E eles falam Xbox Live será o próximo Atualização O grupo responsável pelos ataques de DDoS Direcionados para a PSN de hoje Não é o Lizard Scard Ele foi atualizado e falaram que não é o Lizard Scard Mas se um membro do Anonymous Group Olha o nome, Anonymous Group Fame God E ele diz que seu próximo alvo será Xbox Live Aí tem a fonte aqui, Gamebook Através do Playstation Blog A Sony acelerou que nenhuma informação de seus usuários Foi violada Até porque os ataques de DDoS Que são usuários com mais intenções Que programam computadores Para sobrecarregar os serviços online Qualquer serviço online, live, Google, Hotmail, Facebook Está sugerido a esse tipo de ataques Também, até o Facebook também Dizendo o grupo aí Anonymous Group Como outras grandes redes de todo o mundo Playstation Network e a Sony Determine Network Foram impactadas Por algumas tentativas de emagar a nossa rede E com artificialmente algo tráfego Tipo um tráfego Embora isso tenha afetado sua capacidade de acessar nossas redes E desfrutar de nossos serviços Nenhuma informação pessoal foi acessada Vamos continuar a trabalhar no sétimo No sentido de corrigir esse problema E estaremos para o nosso serviço Em funcionamento o mais rápido possível Lamento qualquer Inconetividade Que isso possa ter causado Vale lembrar que o serviço do Battle.net League of Legends Patch of Exile Também foram atacados Não foi só a PSN De momento hein galera De momento Vamos para a próxima agora Cara Dá um liga Nessas ameaças de hackers Estarem sendo invadidas Invadindo o PSN Falando que a próxima vai ser a live E tudo mais Mais uma Mais uma notícia Que saiu depois daquela Porque ele sempre está atualizando aqui Para falar o que está acontecendo Sobre esses ataques aí Hacker revela motivo de ataque a PSN Xbox será o próximo Qual grupo de hackers está por trás Desses ataques de DOS Só para você entender Ninguém sabe cara É entre dois grupos E ninguém sabe Qual que é os dois grupos Porque enquanto um está falando um O outro fala outro Enquanto um confirma um no Twitter O outro confirma Tipo os grupos Entendeu? Está mais ou menos assim cara Nem eu estou entendendo direito Mas eu vou ler aqui para vocês Qual grupo de hackers Está por trás desse ataque D DOS A Playstation Network De hoje Inicialmente Acredita ser um trabalho Da Lizard Scard A Playstation Network Acha que quem está fazendo isso É a Lizard Scard O grupo Mas agora Parece que tudo mudou O culpado Reivindicou o ataque O Twitter desse cara Chamado Femme de God Ele é um membro Do Anonymous Group E falou isso Os hackers Que estão por trás Desse famoso 2011 PSN O Trogue Eu acho que Esse aqui foi o ataque Que teve em 2011 Na PSN Então é o mesmo cara Que estava por dentro Desse ataque Esse Femme de God É mais ou menos assim Femme de God Revelou a razão Porque ele Cortou a Playstation Network Com ataque de DDoS Hoje Em seu Twitter Hoje Ele afirmou Que queria assinar Uma lição Com a Sony Aí galera Tá cheio de linha De programação Aqui Esse link Aqui Eu vou estar escrevendo Ele Pra vocês entenderem Qual que é o link Que eu estou lendo Vai estar escrito Aqui ó Esse link Aqui está escrito Hacker revela Motivo de ataque A PSN Xbox Será o próximo Vai estar aqui Na descrição do vídeo Se vocês quiserem ver Aqui Tipo as linhas de programação Que está aqui Pra vocês entenderem O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Porque se for me falar Todos os detalhes Cara Vai dar muito trabalho E eu tenho que ler a próxima E o vídeo já vai ficar bem grande Então vamos lá Pra próxima Caralho Velho O trem está tenso mesmo Depois desses Desses transtornos Que está acontecendo Sobre os hackers Saiu uma outra notícia Falando aqui ó Foi ontem Ontem Voo do presidente Da Sony Computer Online Recebe ameaça De bomba Olha só Além dos ataques A PSN Que já estava sendo ameaçada Desde ontem Antes de ontem E hoje que está sendo invasão Que é segunda-feira Eles foram O presidente da Sony Da Do entretenimento Aqui Foi ameaçado ontem De uma bomba No voo dele Vou ler aqui A notícia Aqui ó American Ireland Que eu acho que é É o negócio de Via um sei o que Não sei American Ireland Desviou um voo Onde viajava O presidente da Sony Online É entretenimento Por uma ameaça De bomba Do grupo De supostos Hacker Que assumiu A responsabilidade Por uma série De ataques Da Playstation Network E outros serviços De jogos Nesse fim De semana O FBI Está investigando O incidente Um presidente Da SOE Que eu não sei Quer dizer Disse ao Kotaku Hoje Esta tarde Por volta Das 13h30 Que foi ontem O grupo Lizard Tweetou Para American Islanders Para dizer Que o voo Transportando John Smedley Presidente Do SOE Desenvolvedor Por trás Do De Evercast Entre outros jogos Teve Explosivos Aborto Olha que Tenso Isso aqui Cara Olha que Tenso Vou ler de novo Essa parte Esta tarde Por volta Das 13h30 Que foi ontem O grupo Lizard Tweetou Para American Islanders Que é o Que é Como se diz É o negócio Do avião Não sei dizer Cara Eu tomei assim Entendeu Estranho Aqui De explicar Para dizer Para querer dizer Que o voo Transportando John Smedley Presidente Do SOE Desenvolvedor Por trás Do Evercast Entre outros jogos Teve explosivo Aborto Caralho Que tensa Esse bagulho Aí depois Está atualizando Aqui as horas Por volta Das 13h Smedley Tweetou Que a American Islanders Tinha mudado O desvio Do seu voo Olha que estranho Um presidente Do SOE Se recusou A comentar Mas afirmou Que o FBI Está investigando O inocente Por gabriel Não sei o que Caralho Velvago Está a texto Nem eu estou conseguindo Entender direito Mas os links Vai estar tudo aqui Na descrição Com o nome Do que eu falei No começo Voo do presidente Da ação de computa Online Receba ameaça de bomba Vai estar os links Tudo aqui na descrição Conselho que todos vocês Vem E leiam para vocês Verem o que eu estou Falando aqui Caso vocês quiserem Entender melhor Eu só estou dando Uma expressão Mais ou menos Próximo aqui galera Atualizado Xbox Live Está apresentando Problemas Hackers da PSN Estão levando crédito Vou ler aqui A Xbox Live Está extremamente Com problemas Ao fazer login Para algumas pessoas E aquelas que Reivindicaram A responsabilidade Pelos ataques Da PSN De hoje E pela ameaça De bomba Contra um voo Do presidente Da Sony Online John Smedley Estão tomando crédito Pelo novo ocorrido Aí tem um link Depois tem aqui A boa notícia É que a Microsoft Está totalmente Ciente desse problema E tem essa mensagem Postada na página Do Staton Da Xbox Live Problemas do Xbox Você está Você está com Problemas de logar Estamos cientes Do problema E estamos trabalhando Duro para encontrar Uma solução O mais rápido possível Obrigado por ser Perciente Por favor Volte em meia hora Para uma atualização Sobre o nosso processo A questão não parece Acontecer com todos Enquanto eu tinha Problemas de login Na Xbox Live O meu Xbox 360 O meu Xbox One Não levantou Que Que Esquer problemas A atualização Segundo o site Da Xbox Live Os problemas já foram Corrigidos Mas Diablo 3 Está com Está tendo alguns Problemas na pare Chat E alguns problemas Nos servidores E cara Esse tema está muito Tenso Além da invasão Da PSN Na live Questionou Falando que estava Tendo já problemas Na live De login Para algumas pessoas E a Microsoft Está o mais rápido Possível Tentando corrigir Esse erro Para descobrir Se também está Tendo invasão Na live Junto com esses Ocorridos Da PSN Acontecer isso Na live Cara Isso é muito estranho Está tendo Esse estranho Então galera Até o momento É isso que a gente tem Aqui sobre esses Problemas de hackers Sobre essa invasão Sobre essas ameaças Ao presidente Da Sony Todos esses Transtornos Que estão acontecendo Esse trem É muito ruim É muito ruim Porque Por que os hackers Estão fazendo isso Eu fico me perguntando Por que Eles não afirmaram Por que Mas eles falaram que Eles ficaram se perguntando Por que está sendo atacado A PSN Eles ainda afirmou Que depois vai ser a live Mas eles não falaram Por que está fazendo isso Isso é estranho Eu chego até a pensar Que isso seja por causa Dos PCs Concorrência com a galera Dos PCs Mas eu chego a pensar Mas eu não tenho certeza Eu não vou falar Sem saber É muito estranho É muito estranho E não sei Depois disso League of Legends Também afirmou Que está sendo Os servidores Estão sendo atacados De algumas ameaças Também Dota 2 Alguns jogos Também foram Estavam com alguns problemas E eles acham Que pode ser Essa invasão de hackers Também Está com muita coisa Esquisita Nesse Nesse meio É meio estranho Até da gente Mesmo pensar Só sei que eu li Aqui para vocês Tudo de primeira mão As notícias Tudo que saiu Que eu saiba Que eu vi aqui Tudo que saiu Eu li para vocês E falei Se caso sair mais alguma coisa É claro e óbvio Que eu vou estar trazendo Outro vídeo Para falar melhor O que aconteceu O que está Sendo resolvido Que eu espero Que serem resolvidos Esses problemas Porque isso é muito ruim Já era PSN Agora vai ser a live também Como é que a gente vai Ficar jogando tranquilo Pensando que sua conta Pode ser removida Sua conta pode ser desaparecida Por causa desses problemas De hacker Como é que você joga Sabendo que o servidor Está dando problema Cara Isso aí pode causar Um grande problema As vendas podem cair Muitas coisas Podem acontecer E lembra Que eu estou dizendo E é verdade Muitas coisas Ruim Podem acontecer Bom galera No mais era isso Que eu queria falar Para vocês nesse vídeo Trouxe aqui para vocês De primeira mão Sobre esse assunto Tenso E lamentável Infelizmente Tem essas coisas Se gostaram do vídeo Não esquece de avaliar Clicando no gostei Para me ajudar Na avaliação e na divulgação Do vídeo do canal Fico grato Se vocês puderem fazer isso Depois dessa Até eu fico com medo De postar esse vídeo Porque o negócio Está até tenso Mas beleza Se inscreva no canal Se não é inscrito Comentem o que vocês acharam Que essa sugestão É muito importante E eu quero saber O que vocês acham também E me sigam no Facebook E no Twitter Para ficar por dentro Do meu canal Lembrando que tem vídeo Todos os dias E no mais é isso Galera fui Falou E até mais Fui